Salve galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio aqui do canal IJ Gamer 2.0 Pra vocês que estão chegando agora, neste exato momento, já pelo menos pra deixar o like, se inscrever no canal, ver vídeos antigos, maratona, playlist, tem muita coisa boa Hoje, estamos aqui, quartas e final da Copa do Brasil, Botafogo e Brasil de Pelotas, clássico da Série B desse ano Botafogo aí tá forte pra subir, Xai Pedro Castro, seleção He-Man, pura seleção do Botafogo, ninguém para, ninguém segura Hoje a gente vai com o Léo Valência, último titular, graças a Deus, o Léo Valência tá bem Infelizmente o Diego Souza tá setinha pra baixo, o Diego Souza é craque Vai ter que ir o Vinicius Tanque, eu acho, eu acho Eu não lembro o que que eu fiz no momento, o que que tu vai fazer técnico, me fala Vai deixar o Luiz Fernando de setinha pra baixo, é isso mesmo? Não, vai tirar, acho que vai botar o Tanque Colocou o Tanque de setinha, enfim O Rikson vai pra ponta e o Tanque de centroavante E é esse o time E Pimpão ali do, na ponta também Léo Valência e Cícero Não, ele fez uma Mexida boa agora, botou o Léo Valência numa ponta Pimpão na outra, Rikson no meio campo com Cícero E vamos que vamos Ih, olha o chute O goleiro já defendeu Carlos Eduardo, é o nome dele Menino bom, talentoso Bruno Aguiar, ex-Santos Eita, Vinicius Tanque roubou, chutou gol Mentira na trave Meus amigos, eu achei que já ia ser gol Já até narregou antecipadamente Lá vem Diogo Oliveira, Brasil de Pelotas O que vai fazer agora? Eita, lindo corte Já botou na frente, esticou Parou o lançamento Vai sair Gatito Linda a saída do gol do Gatito Chutão pra ligar com o Pimpão Pegou, bola sobrada, brigada no meio campo Vinicius Tanque, tocou para o Pimpão Roubada de bola do Formiga, é isso mesmo? É isso mesmo, Diogo Oliveira com ela É o meia do Brasil de Pelotas Que joga também no 4-3-3 Roubada de Joel Carli Tocou pra Marcinho Que perdeu a bola Marcinho é horrível Lá vem Diogo Oliveira Ia lançar Mas roubada de bola do Gabriel Cícero Tocou pra Pimpão Que estica Botou na frente Vai cortar pro meio Cortou pro meio Chuta, chuta, chuta O goleiro deu rebote Sobrou Afasta A zaga do Brasil de Pelotas O jogo tá maneiro O jogo tá lá e cá Lá vem Cícero Tocou pra Pimpão Lagueiro Narrador tá simbolando É porque o jogo tá empolgante O jogo tá maneiro Lá vem Lendo Leite Lançou pra Queiroz Roubada de bola do Gabriel Lá vem Gatito Vai lançar Meu Deus Gatito Não me assusta assim não Gatito Pelo amor de Deus Gatito Não Valência Cabeçou Pra Vinicius Tanque Trombou com ele O zagueiro caiu longe Por isso Tanque Lá vem Christian Girou Parou Tocou lançamento Saída do goleiro É minha gente O jogo tá elecrizante O Botafogo tá apertando Até esse momento O gol ainda não saiu Lá vem Cícero Mas para Esperar a passada do Marcinho Passou Lá vem Marcinho Cruza na área Cruza Cruza Passou por todo mundo Afasta a zaga A bola fica com o Botafogo Cícero Perdeu a bola Lá vem Diogo Oliveira Lançamento É 3 contra 2 Perdeu a bola Graças a Deus Carles Chutou pra frente Lateral Com o Brasil De pelotas Na Série B desse ano Vai ter um jogo assim Pro Botafogo Enfim Gente Você que torce Pra esse time do Botafogo Eu sei como a vida é triste Eu estou Lhe trazendo Um momento de prazer De alegria Com esse Com esse vídeo aqui Com essa série Do Botafogo Sendo campeão Da Copa do Brasil Então Por favor Deixe o like Se inscreva no canal Porque eu sei como é Triste Lá vem Léo Valência Lançou Pra Fernando Fábio Que Fernando Cruzou na área Passou por todo mundo A bola fica com Jean Cícero Tocou Pra Higson Higson Chutou Travado A bola fica com Léo Valência Sobrou É gol Gol Do Léo Valência O zagueiro O zagueiro podendo chutar Depois do chute Travado Olha lá O zagueiro pipocou Bola sobrou Por Léo Valência Era só o zagueiro Vim gerando Não conseguiu Aí vem o Léo Valência Não é força É jeito Deu só um tapinha Estilo Sinuca Gol do Botafogo Bola na bochecha Da rede 1 a 0 Graças a Deus O Botafogo Tá ganhando esse jogo E lá vem Diogo Oliveira Lançou Pra Queiroz Que vai parar Girou Lançamento Pra Juba Juba Vai esperar Outra passagem Esperou Ednei Vai cruzar a bola na área Cruzou Afasta daí Meu Deus Cabeçada firme No meio do gol Gatito tava lá Queiroz Cabeçou essa bola Gatito Nosso ídolo Nosso rei Lá vem cruzamento Afastou a zagueiro Lá vem Léo Valência Parou Tocou Vinicius Tank Pra Pimpão Tava impedido não Juiz Pelo amor de Deus Eu achei Minha irmã linha Eu achei Minha irmã linha Mas ok Lá vem Léo Valência Léo Valência Não Jean Cortou Cícero Rodrigo Pimpão Tentou o quadrado X Não deu certo E a bola fica abrigada No meio do campo Vem Gatito Chuta logo Chutou Pelo amor de Deus Não erra não E a bola fica com Brasileiro de Pelotas Lá vem Brasileiro de Pelotas Juga com ela Parou O corte lindo do Jean Léo Valência Com ela Voltou na frente Perdeu Tocou errado E lá vem o Botafogo Vou parar de bola Tocou pra Léo Valência Léo Valência Não Vinicius Tank Aí que eles estão aparecendo Vinicius Tank Chutou Perdeu Ele deu um lindo Quadrado X Cara a cara com o goleiro Desperde sua chance Faltou Friesa Faltou a calma De um centroavante E a bola ainda Do Brasil de Pelotas Perdeu a bola E vem Brasil de Pelotas De novo Eita que jogo brigado Jogo feio no meio de campo Mas a bola fica com Botafogo Rixon Léo Valência Tentou o lançamento Não deu certo Vinicius Tank Pra Pimpão É o craque do time Lá vem Pimpão Vai cruzar na área Cruzou Meu Deus Afastou a zaga Lá vem Diego Oliveira Conseguiu o toque Pra Christian E lá vem o Brasil de Pelotas Queiroz Ele e o Carly Queiroz botou na frente Já era pro Carly Ele e o Marcinho agora Ele vai cruzar na área Cruza na área Travada Escanteio pro Brasil de Pelotas Trinta minutos Do segundo tempo Arraja Coração Coração amigo E substituição no Brasil de Pelotas Lá vem o cruzamento Afastou a zaga A bola ficou com o Pimpão Agora Vencei que ia no X1 Mas tocou no tanque Léo Valência Léo Valência parou Vai esperar a ultrapassagem Esperou Toca no Fernando É o Fernando Vai cruzar na área Lá vem o Fernando Cruzou pra tanque Afastou a zaga Sobrou pra Cícero Ele tocou Eita Cícero Por essa ninguém esperava Todo mundo Acreditou no chute Ele tocou E lá vem Cícero Cruzamento na área Afastou a zaga E lá vem o Brasil de Pelotas Branquinho Eterno branquinho Lá vem o chutão Sobrou no meio campo Quarenta minutos Quarenta minutos Do segundo tempo Minha voz tá ficando rouca É muita emoção Lá vem o chutão do Botafogo Nada Tá ficando doido Lá vem o Pimpão Quadrado X Deu certo Mas conseguiu a bola O Brasil de Pelotas Chutão no meio campo De novo Tava impedido E o Botafogo Tá encaminhando a classificação Lá vem Joel Carly Lindo lançamento Pra Cícero Que errou o passe Vai acabar o jogo Vai acabar Vai acabar Termina Juiz Pelo amor de Deus Lá vem Everton Lindo Gord Bruno Aguiar Chutão pra frente Acaba Juiz Termina Termina por favor Não terminou Leu Valencia Fim De Jogo O Botafogo O Botafogo Está nas oitavas Oitavas não Semifinais Meus amigos Haja coração Você que é o Botafoguense Eu torço E acredito Que esse time Ainda vai dar A volta por cima Botafogo Flamengo Nas semifinais Vejam aí A lista de artilheiros O Pimpão Tá perto Dos artilheiros E é isso galera Então Fique com o Jeová Fui Até o próximo episódio